Embora esse assunto ainda não seja muito momento para agora, eu estou indo praticamente para os momentos finais da minha carreira, querendo ou não. Embora eu queira jogar o resto da minha vida, eu acho que profissionalmente eu estou indo para os anos finais. Estou com 30 anos já, jogo desde os 13, jogo faz quase 18 anos já, jogo em alto nível desde 2005. Cheguei no topo do cenário do brasileiro desde 2009, então já estou faz muito tempo jogando. E aí cara, no fim das contas, até para mim, até para mim pensar nos próximos passos, até quando eu quis entrar na Liquid, alguns valores vão mudando. Então muita especulação está rolando sobre o que fazer no futuro e não é a hora ainda de eu comentar nada sobre isso, mas já puxando um pouco do assunto, vai chegar o momento de a gente falar um pouco mais sobre isso e o que a gente está, o que eu pessoalmente estou olhando mais? Justamente para esse lance do relacionamento com as pessoas, porque já joguei em todos os times que eu quis jogar, já conquistei todos os times que eu tinha para conquistar. E no fim das contas, o que continua me motivando é realmente as pessoas. Então eu até estava vendo aqui uma mensagem do pessoal do Dota 2, não sei se vocês viram, o Seb, ele se aposentou agora, ganhou dois Internationals com o pessoal da OG, tinha uma amizade grande ali com o garoto, com o Noteia, que era outro cara do time deles. E o cara falou justamente isso que a gente está falando aqui agora, e aí eu acabei me enxergando bastante no vídeo do que ele estava falando. E ele falou, pô, ganhamos esses dois campeonatos, fiz de tudo na minha carreira, e a coisa que mais vou levar e que mais fazia sentido para mim era que era o squad ali, as pessoas estavam junto com ele. Então esse vídeo foi muito legal, quem não viu está lá no meu Twitter, compartilhou o vídeo dele, está em inglês só, infelizmente, se alguém não entender inglês não vai conseguir pegar tão bem, mas ele fala justamente nesse sentido, cara, pô, o cara que já conseguiu tudo, tá? O que mais curtiu, o que mais fez diferença para ele foi esse relacionamento com as pessoas, foi essas coisas que a gente vai criando com as pessoas que a gente gosta, né? Então, pois é, isso aí está na vida toda, cara, está nas coisas de trabalho, está nas opções de vida de quem já conquistou alguma coisa, pode estar na sua situação aí, você realmente olhando para as coisas certas da sua vida. No fim das contas, o mundo é feito sobre as pessoas e não sobre as coisas. Negócios também são feitos por pessoas. Grandes times são feitos por bons jogadores e também por pessoas. Grandes times são feitos por pessoas. Amém. E aí